Chamanon Israeli Quando o aorable O barulho da sirene Subi na BM E fugi dos seus Chuu 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 Mete magin na BM Pim cried 7 2 pra baixo Mas só na terceira que tu mede p Gill Depois do perdi do pião De bandido gama da bandida Tromba meio deiving Por que? Eu sei com quem eu conto aqui Então pra spoke e eu gostaria de agradecer aqui Que eu estou aqui Tendo a oportunidade Para apresentar junto com Bob E nós queria Você é loco Pode crer HEAKE MANO Você percebeu, né, a felicidade dela, porque o Basque ganhou, né? É lógico, né? No fundo, no fundo, tem competição, né? É, como não, fã? Você é louco? Agora é o seguinte, vamos lá, vamos estar revezando o Edo Santos aqui, certo? Então, com licença. Eu que escolho agora? Eu agora, eu escolho, é. Vamos ver aqui, Pokémon. Para esse terceiro embate aqui, eu escolho, hein? Vamos ver. Deixa eu ver aqui, eu escolho. Eu vou chamar aqui, o segundo maior campeão da Batalha da Aldeia, o mestre Refel! Pode pôr. Vou ter que chamar então, parça. Na mesma picadilha de rima, tá ligado? Rima intercalada. Rima interna. Rimas técnicas. Eu vou chamar para cá. Winni-T! Eita, banalho! E aí, o Nível, você é louco! Ya, ya. Uh-oh. Ah, tá certo. Quem foi? Ah lá, os MC já ficam todos daquela forma. Aflito, né? A gente tá vendo o pessoal aqui, ó, do vidro, família. O pessoal tá tudo aflito lá, os MC lá, ó. Ah, cara. E aí, chegou? Chegou, hein? Quero só ver. Ref, salve refs, beleza? Foi eu. Álcool gel aqui. Álcool gel não, álcool esteve. Tá, família? Aqui, ó, pra você matar barato também, senhor. Só os brabos, você é louco. Aí, família. Ah, ó. E aí? E aí, ó, e aí, ó. E aí, ó, vocês já tiraram já? Quem que começa? Reféu que começa, é 30 segundos, certo? Só estamos com um mini chiadinho aqui. Vamos ver qual que é a ficha. Som, som, som. Por favor, liga esse microfone aqui pra mim. Vamos lá, os dois mais organizados. Som. Um, dois, um, dois. Testando, testando. Som, vamos lá, então. Quem começa? Reféu versus Winnet. Reféu começa, 30 segundos. DJ do França, chega com nós. Todos vamos de casa. Quero ver, quero ver. E o que vai escolher? Segue. 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 E é o sangue que vai escorrer, eu sei. Por isso a diferença que nessa eu analisei. Cê sabe eu tô suave e hoje eu tô mais maduro. Aproveita, te mato a sangue frio, esse vermelho é seu futuro. Lugar que você fique vai tá bom. Vai tá muito hábito do seu hábito, tá pra fazer som. Mas enquanto cê não tá lá, cê em revolta. No mesmo lugar que cê chega, eu dou o pé pra cê sair de volta. Então chegou a ficar suave mesmo, porque o convite pra ficar é aquele que você segue. Se no fim das contas passar veneno sozinha vai ser pela própria postura que na vida foi entregue. Aê, sem erro cê sabe mesmo o que é fato. Meio artesanato pra fazer esse assassinato. Porque sabe como tá inteligente. Eu sou sangue frio, mas com esse cenário eu te mato em sangue quente. Eita, danado! Reféu no ataque! Vários papos, vários papos. Não pode deixar não. Bora lá, então. O bagulho é esse mesmo. DJ Adder agora que tá no toque, certo? Aê, todos os beats e outros são do DJ Adder, produtor brabo. Dá uma atenção. Ó, ó, sente, sente, sente. Pra trio, pra trio, pra trio. Dá aí, ó. Senza pra chegar, certo? É isso mesmo, daquele jeitão. Deixa só o beat virar. É o papo. Cê falou que o vermelho é meu sangue no chão. Amigão, vou te fazer uma proposta. Cê me atacou com a sua condição. Eu te ofereço a minha resposta. Mas pra chegar eu botei um verdão. Agora eu digo, cê amarelou. Viu, não pegou bandeirada jamaica. Me chame de reggae, que é o que regou a cultura e a tur. Essa responsabilidade na rima. Sagacidade não tem. Cê falou que eu vou morrer sozinha. Eu não preciso de você nem ninguém. Preciso de mim, da minha mente. Da minha mãe, de todos os parentes. Saúde contente. Pra ver mais pra frente. O futuro que sempre vai ser contente. Perante o que planto, não. Tem pranto, irmão. Faça aquilo que acredito. Se é só que eu vou continuar. De te tender a mão, eu me abdico. Sabe por quê? Na vida, gente, não é possível ser feliz sozinho. Com o amigo, eu já chego mais longe. Mas às vezes tem umas cobras no ninho. Eita! Filosofia, parque. Isso aqui é as ideias. Cê é louco, tio. Pega essa visão, fi. Acata se quiser. Aê, a votação provavelmente já está no ar. Aí na Twitch. Temos aqui dois MBCs de respeito. Refel e o Unity. Vota aí quem que você achou melhor, certo? Refel atacou o Unity e respondeu. Bagulho é esse mesmo. Brabo! Só lembrando, você que está vendo pelo YouTube. Se quiser votar, participar da votação, cola na Twitch, certo? Scar, Scar, Scar. É, tio, o bagulho está compro aqui hoje. Tapetão vermelho. Hoje, na moral, estrutura de gala. Só agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo no YouTube da Batalha da Leste e também seguindo a gente aqui no canal da Twitch. Façam isso. É muito importante vocês clicar no coraçãozinho aí em seguir e clicar também aí em inscrever-se no canal da Leste, mano. Você que está aqui no nosso Twitch, vai lá no canal também da Leste e se inscreve lá no canal dos moleques, mano, que o movimento só cresce, tio. Só cresce. Bora que bora. Bagulho é esse, certo? E a votação? Como está, Mons? Está rolando. 1 a 0, Willys. Terminou. Começa! Chegamos no Radollas. Bagulho é esse. Geral de casa, se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, Glitter Hip. Hip. O amigo deu um argumento, eu ofereci minha resposta, mas eu faço uma aposta com todos que estão me ouvindo. Me diz, se rap não é hino e se você está com ele na sua vida, não é desde pequenino, então nunca estará só. Sempre deu o seu melhor, vá, assume seus B.O. Perante sua conduta, eu sou um filho da luta, como já disse a disputa. Não abaixa a cabeça pra um filho de outra mãe, quero é estourar champanhe. E importa que eu não ganhe, eu me importo é que ganhe a cultura do hip hop. Que não adianta nada, eu vim e rima muito, enquanto a cultura tá se perdendo pro pop. Por isso que eu continuo aqui, eis-me um MC, não quase completo, mas posso evoluir. Cada passo que eu dou no solo aqui, é sempre um passo pra frente, não pra pisar em cima de ti. Alfimaria, meu amigo Refel! Ciro da Refel! Trinta segundos agora, da discórdia! Yau, yau! Rô, 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 rô! Vem, 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 vem! Aí, 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 aí! Não quero pisar na cabeça de nenhum irmão, você sabe que assim é o dilema. Não quero pisar em ninguém, mas passar por cima na batalha pra mim é sem problema. Tá sabendo que a meta, sim, é bater em você que é adversário. Mas manter minha consciência também de saber que na vida isso é necessário. Você falou de hino, é por isso mesmo que você chora. Na minha vida desde menino, rap não é hino, rap é trilha sonora. Ó, sempre foi e sempre vai ser pra fazer parte dessa. Minha viagem é um som que toca, toca os coraçãos e eu não sou mais nada que sou um personagem. Faço parte dessa história. Entre derrotas e glórias. Sei que a justiça também vai acontecer e sonho e tenho uma filha chamada Vitória. Enquanto isso não acontece, é escória. Vou buscando e eu sei porque chora. Só que eu faço meu próprio corre, é o moto morre, não tem por que que se gora. Eita, me xinga! Parabéns aos dois MCs! Cargulho louco. O bagulho é esse, certo? Segundo round pesadão, tio. Na moral, filosofias brabas. Eu gosto quando MC pega pra passar uma visão mesmo, mano, porque cada um é um universo, tá ligado? E a fita é essa, mano. Você descobre mais do interior de cada um e essa que é a fita. Vota aí, volta consciente. O NIT que começou, o refor que respondeu agora nesse segundo, certo? Com certeza, mano. É. Parece que tá bem baixo. Ei, ei. Ei. É isso. É só o cabo só que tá falhando. Tá tranquilo, tá rolando do jeito certo. Vamos que vamos nessa votação dessa Twitch aí que o bagulho me deixa tenso, tio. Fico com a batendo coração. E, ei, ou, ei. Tá, Bob. 665? Bob. Aí sim, hein? Muito obrigado a todos vocês que estão ao vivo conosco. Nossa, sete as pessoas aqui com a nós. Isso é louco. E no YouTube tem mais um... Tem mais um pessoazinho também. Aê. Mais 181 no YouTube. Tão quase com um K aqui, certo? É isso aí. Brabíssimo. Terceiro round na casa, certo? Nada definido ainda. E agora, MC, se resolvam aí. Quem começa? Reféu que começa é 4-2-2-2. 4-2-2-2. Demorou? Desculpa aí os MCs que eu fiz fazer 2-2-2 aí, velho. Foi mal. Mas é isso. Vamos que vamos! Vem geral em casa naquela energia sinistra. Manda alguém que dá no aqui pra nós. Woo! 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 Tá ligado o meu parceiro. Vai que vai. Piscu! Aê. Cê falou de criança a realidade. É por isso que eu faço. Pelos menores da minha comunidade. Cê sabe que legal ver os moleque. Sonhar é fazer um beat ou uma rima. Escapar de todos os beck. Enquanto tá correndo é cultura. Correr pra chegar em uma batalha. E não correr das viaturas. Essa que é a nossa meta. Não é ficar em formação. É ter uns conteúdos do teu cérebro em formação. Nossa mensagem é diferente. Mas de cunho parecido. Eu faço desconhecido ser muito mais pertinente. Você lutar pros moleque não fumar um beck. Eu luto pra eles saber o que provém de uma semente. É diferentemente essa realidade. Que na sagacidade leva implícita no peito. Porque antes de julgar e falar. Pô, não fumo os beck. Não adianta eu falar. Se eu vou fumar de qualquer jeito. Não é questão de não fumar. E fala da semente. Se luta pros menores tá postura. Semente. Sem lutar entendendo e tem a dó. Vou pegar o menor de fumar maconha. Fuma quando tá maior. Fuma quando tá maior. Mas lute contra o Estado. E entenda. É proibido porque não é legalizado. Mente o bolso de safado. Por isso que é assim. Não adianta falar não. E não mostrar o bom e o ruim. Não é isso não. É por isso que geral xinga. Não é porque eu consumo. Que vou ver o menor bebendo pinga. Tem diferença mesmo. Sabe é ser maduro. Você só vai beber. Quando sou bebendo o seu futuro. Não é porque eu consumo. Que eu não vou ensinar. Não é porque eu tô ensinando. Que isso não quer explicar. Ensinar não quer dizer. Que eu vou lá incentivar. Mas eu vou da opção. Ele escolhe aqui ou lá. Vai escolher aqui. Tá lá conveniente no tempo. Mas pode ser. Tá com cigarro. Você já serve de exemplo. Tá sabendo. E você manda bem. Eles pensam. Se é o Initi. Pode fumar. Por que eu não posso também? Por que eu não posso também? Só que minha mensagem brasa. Não na frente de ninguém. Eu fumo dentro da minha casa. Por isso. É diferentemente. Você tá sendo. É hipócrita. De julgar o que consome. Simplesmente. Jogaram no bigode. Todos os idéticos. Chama papai. Que que é isso mano. Discussão braba. Certo? Agora vai de você. É o real debate. É o real debate. Foi um debate. Agora vai de você. Que é o argumento melhor na situação. Certo mano. Foi o Initi ou foi o Refel? Vota aí pra nós. Certo? É uma batalha de argumentos. É meus amigos. Uma discussão aberta aí velho. Muito foda velho. E super importante aí. Dentro de uma temática de batalhas velho. Coro com o meu, hein fi. Cê é louco. É isso. Independente do resultado. A batalha foi sinistra. De verdade. Calma a ansiedade. Calma. Quando sair eles vão falar. Pra galera votar que só tem 600 pessoas na live. E poucas estão votando. Cês escutaram a produção falando aqui. Dá um salve aí do radinho produção. Vota rapaziada. Vota rapaziada. Vamo votar família. Vota. Vota aí mano. Sem mais. As vezes a galera não sabe o que falar. Pra quem votar né mano. Porque o bagulho foi tão sinistro também. É. Tão pensando. O bagulho é o seguinte. O resultado foi favorável para. Refel. Refel. Muito foda. Muito foda. Certo? Parabéns o Winit. Meus amigos. Parabéns de verdade. A batalha foi a mais. Que barulho.